Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo para vocês o tutorial do hino Sossegai, ok? Que está no cantor cristão, na harpa cristã, e de uma forma um pouco mais simples, tá? Porque o objetivo aqui é que você consiga tocar esse hino e muita gente tem dificuldade em tocar ele, ok? Lembrando que ele está em dó maior, ok? E eu vou passar também o dedilhado, então esse tutorial vai ser completo, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Então a introdução vai ser o seguinte, você vai tocar o sol, quando entrar no mi o dó vai ser exatamente isso aqui, ó. Nesse sol aqui, você toca o dó de novo, na mão esquerda, ó. Tá? Fazer mais uma vez para você, ó. Beleza? Então a mão direita vai ficar aqui, ó. Sol, mi, ré, dó, si, lá, sol, mi, sol. Beleza? Então, ó. E aí vai para o sol e vai tocar si, ré, sol, mi, nono, dó. Vou fazer bem devagarzinho, vamos lá? E aí vai para o sol e vai tocar si, ré, sol, mi, nono, dó. Ok. Bom, mais uma vez, né? Melhor. Bom, mais uma vez, eu vou tocar os acordes nos tempos, tá? Na primeira parte, porque aqui nesse tutorial eu vou tocar só a primeira estrofe e o coro, beleza? Porque depois o restante é só a repetição e eu deixei a cifra na descrição para você. Então vamos ver primeiro os tempos dos acordes, ó. Dó maior. O mestre, o má, beleza? Se revolta. Fá maior. As ondas nos dão pavor. Então, ó. As ondas, sol, nos dão pavor. Dó. Beleza? O céu se reveste de trevas. Dó, fá. Sol, dó. Não temos um salvador. Beleza? Agora vai vir mi maior, tá? Não se te dá que morremos. Lá menor. Ré maior. Podes assim dormir sol. Agora vai vir dó. Se a cada momento nos demos fá. Agora vai vir sol e dó. Se em pé, x, a, sub, mer, j. Beleza? Agora vamos pegar o dedilhado para essa parte que vai servir para as outras também que são iguais, tá? Você vai tocar assim. São seis tempos, tá? Cada acorde. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso para o dó. Para o fá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para o sol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cai no dó de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Eu vou fazer agora com a música inteira e a gente vai dando uma olhada. Beleza? Vamos lá, então. O mestre, o mestre, o mar se levanta, as ondas nos dão um bavão. O céu se reveste de travas, não temos um salvador. Uma, duas, três, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, não dá erro. Então vou fazer mais uma vez devagar pra gente ir pra outra parte. Vamos lá? O Mestre e o mar se rebota, as ondas nos dão uma vida O céu se reveste de trevas, não temos um salva Não se te dá que morramos, não podes assim dormir Se a cada momento dos marmos, sempre as fiz a sua rir A luz afinada é feia, né? É brabo! Vamos lá, vamos lá! Agora vai vir a outra parte que é As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai Vamos lá, então? Bom, então antes da gente continuar, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, hein? Coloca aí de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Fala teu nome, fala a cidade que você está, beleza? E não esquece de deixar o like, hein? Vamos lá, então! Essa parte das ondas é o seguinte, ó É Ré, é Dó, né? Eu ia falar, é Ré, ó É Dó, as ondas atendem Aí vem Ré menor Ao meu mandar Sol Sossegai Dó, Sossegai Dó de novo Seja em Cá, Pé, Lá, Ré menor, o mar Agora vai vir Dó com B A ira dos homens, Fá O gênio do mal, Sol Tais águas não podem analtragar Lá menor Agora vem Sol com Si Que leva o Senhor, o rei dos... Dó maior, né? Rei do Dó maior Agora vai vir Dó maior Pois todos ouvem ao meu mandar Sol Sossegai Dó Sossegai Dó de novo Convosco estou para vos salvar Sol maior Sim, Sossegai Vamos fazer dedilhado, então? Mesma ideia, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai ter algumas partes Que o Dó vai segurar duas vezes, tá? Mas aí é só você olhar a contagem Vamos lá, ó As ondas atendem ao meu mandar Sol Sossegai Sol Sossegai Seja em Cá, Pé, Lá, do mar A ira dos homens, Fá Que eu não sei a letra Me perdi a tais águas Não podem a tal tragar Que leva o Senhor, o rei dos céus Irmão É a nota de gato Dois anos ouvem ao meu mandar Sol Sossegai Sol Sossegai Com vós Estou para me salvar Sem sossegai Bom, de novo, né? Porque eu dei uma errada aqui Comecei, aí eu me perco com a letra E aí vira uma salada Uma consideração Vocês viram que eu tô aqui, ó Quer ver? Seja em Cá, Pé, Lá, do mar A ira dos homens, o reino do mal Do Fá Ao invés de eu vir pra esse Sol Pulei pra cá Por quê? Porque senão eu ia acabar aqui em cima Ia fazer isso, ó Seja em Cá, Pé, Lá, do mar A ira dos homens, Fá, Lá, do mar Tais águas Não podem a tal tragar Que lua o Senhor, o rei do céu Aí eu ia acabar aqui em cima Achei que ia ficar muito agudo, entendeu? A não ser que você queira acabar aqui em cima Não tem problema Você vai fazer isso Seja em Cá, Pé, Lá, do mar A ira dos homens, o reino do mal As águas não podem a tal tragar Que leva o Senhor, rei dos céus e mar Tá, Pé? Beleza? Aí depois você cai Pois todos homens, ao invés de eu mandar Seja em Cá, Pé, Lá, do mar 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 Beleza? Eu vou fazer então Uma vez aqui Talvez eu dei umas erradas aqui, tá? Só pra gente ver como é que vai ficar direto Porque às vezes a pessoa tem essa dúvida, né? Bom, vamos lá então, tá? O Mestre e o Mar se repartam Mas a luz nos não lavam O céu se retaste de carras Não temos um salvador Não sentindo a quem moramos Podes assim dormir Se cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas até em mim Eu quero cantar Se você cair Se você cair Seja em Cá, Pé, Lá, do mar A ira dos homens O gênio do mal As águas não podem atragar Que leva o Senhor Rei dos céus e mar Pois todos são nem ao que eu mandar Sossegai 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 Convós Estão Para Me salvar Se Sossegai Tararararararai Aí, aqui, continua, tá vendo? Beleza? Gente, isso aqui é uma música Que ela não é impossível de tocar, tá? Mas é uma música um pouquinho complicada Eu não vou dizer para vocês que é nível avançado Nada disso dá para o iniciante tocar tranquilamente Só que tem que treinar Beleza? Tá bom? Então é isso aí, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais E ter suporte comigo Já sabe que aí na descrição Tá o link do meu curso, tá bom? O link dessa cifra também está na descrição E outros links importantes aí Beleza? Então, não esqueça de deixar o seu like, né? Eu engasgando E não esqueça de se inscrever no canal, tá? Isso aí você me ajuda muito Se inscrevendo e deixando o seu like Beleza? Um abraço a todos vocês Até o nosso próximo vídeo E fique com Deus Tchau